Oi amigos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe aqui essa revista da Vogue pra ler com vocês Eu já gravei vários vídeos com ela, mas pintando, folheando Tanto que essa página, por exemplo, tá com batom Mas é isso aí Vamos começar a ler Vamos procurar uma página que tem coisa pra ler Aqui Editorial, a matéria que fala da Anitta Anitta Vesgeloi Em editorial editado Editado Editodial Clicado por Sinunes Editodial Tá escrito assim, não sei se tá certo Com atitude e desenvoltura de estrela pop internacional A funkeira Anitta é a sensação da cena musical atual Dizia a matéria prepara a primeira sobre a cantora na Vogue Brasil em 2013 Nove anos depois, já na sua segunda capa por aqui Muita coisa mudou Menos uma Anitta segue sensação da cena musical Só que agora em nível mundial Ocupar esse lugar não foi uma questão de sorte Chegar lá foi consequência de coragem, audácia e fogo extremo Não à toa, pra essa edição O que celebra os 47 anos de Vogue Brasil Ninguém seria tão icônica Quanto a primeira brasileira a cantar no Coachella A primeira brasileira a chegar no hashtag com Da lista de hits do Spotify global A primeira cantora brasileira a ser entrevistada por Jimmy Fallon No seu The Night Show The Night Show Um dos programas mais populares da TV americana A carioca de Honório Gurgel está no topo Furou a bolha das Américas Porque ousa ser ela Mesmo que tenha inventado o personagem Anitta Para ser quem bem entendesse Ousadia e atrevimento fazem parte da história da Vogue Brasil Desde 1975 Entre alguns momentos icônicos Dessa instituição da moda Que tem a capacidade de alterar, influenciar e conduzir conversas culturais Gosto de lembrar das edições especiais dedicadas a grandes nomes brasileiros Como Caetano Venoso, Veloso, Gilberto Gil e Jorge Amado Do Sorriso Largo de Valentina Sampaio A primeira mulher trans a estampar uma capa noça Do poder de Marta, a maior artilheira entre homens e mulheres na história do futebol A jogar pela seleção Da maturidade de Abby Que aos 63 anos estampou sua primeira capa aqui E por falar em maturidade Essa edição que tem Betty Catrox 76 anos Musa de Yves Saint Laurent A modelo Monica Maligo 60 anos Provando em rebelde com causa Que mini saia vai bem em qualquer idade E a comunicadora Tânia Otranto 59 anos Recém chegada de uma expedição ao Base Camp do Monte Everest Damos boas-vindas à jornalista Cláudia Lima Que retorna o título como editora contribuinte e colunista De sua idade Plataforma que celebra aqui ou nos canais digitais A mulher de 50 a mais Feliz aniversário Fogue Brasil São 47 anos de ousadia, inspiração e excelência Não tem mais Ah não, isso aqui são os colaboradores Em Vogue Rebelde com causa Iconeta Juventude Londrina nos anos 60 Quando foi símbolo de libertação A mini saia está de volta às passarelas Após anos dominados pelo comprimento midi E aparecem opções para todos os estilos Recém chegado Com o formato de uma almofada, quadrado e arredondado O COSIM é o mais novo relógio da Cartier Inspirado em modelos dos anos 1920 Do acervo da Maison O lançamento está disponível nas boutiques brasileiras Em ouro rosa Com pulseira de couro e cravejado Com mais de 160 brilhantes Em duas opções de tamanho Também é possível encomendar vestões Em edição limitadas Decoradas com esmeraldas e safiras Entra na corrente Entra na corrente De origem milenar Body chain Desfilado nas últimas semanas de moda Ganha força com tendência Ao encontrar em Rihanna Uma fã poderosa do acessório Enfeitar o corpo com correntes Não é ideia nascida nos anos 2000 Quando 9 entre 10 pop stars Usavam alguma versão do acessório Tampouco foi invenção de Coco Channel Que nos anos 1930 Transformou em item essencial da mulher elegante A sobreposição de correntes douradas Com pérolas falsas Que iam até a cintura Décadas mais tarde Os colares da Chanel Viraram um clássico Sempre Revisitado pela marca Como na foto que você vê na colagem Do desfile de inverno 2022-2023 A cada versão que surge O body chain ganha uma nova simbologia E tem sido assim Há mais de 4 mil anos Quando dançarinas indianas inauguraram essa moda Ao usar uma corrente Que era presa no pescoço Passava pelo meio do corpo E acabava circundando a cintura Outra versão Era a belly chain Em torno da cintura Usada pelas maiorias Pela maioria das noivas em casamentos Um modelo Parecido com um dos muitos que Rihanna exibe há tempos A maioria assinada pelo designer californiana Jaquie Aiche Mas que ganhou mais destaque durante sua gravidez Quando ela surgiu com uma belly chain valorizando a barriga Bom Esse aqui Não to lendo tudo porque eu quero passar pra parte da bonita Mas é isso ai Ai que loucura Em meio a um cenário de absurdos O surrealismo volta a ordem do dia Nos museus e no guarda-roupa Pensávamos que os anos 2020 retomariam a euforia dos 1920 Com muita dança Franja sacolejantes E uma grande revolução de costumes Em resposta a grande guerra e a pandemia de gripe sua espanhola Mas eis que o coronavírus e seus efeitos nefastos na saúde e na economia Ainda estão por ai E ninguém imaginava uma guerra atravancando a esperança do fim do túnel Daí a resposta da moda e das artes deu um salto de 10 anos Para a década de 1930 Em que o movimento surrealista tomou realmente tração Embora tenha oficialmente iniciado com o manifesto de André Breton de 1924 Sobre o automoadismo psíquico em seu estado puro Não faltarão bons looks para degustar a 59ª Bienal de Veneza Devidamente paisada com o título surreal O leite dos sonhos Ou ainda a imperdível exposição Surrealismo além das fronteiras Em cartaz Na date modern de Londres Até 29 de agosto Com obras de grandes baluardes do delírio Como René Magritte Maria Esquerdo E George de Tirico Basta se jogar nos óculos da Balenciaga Nos casacos da Off-White E nos sapatos da Bottega Veneta Peludos como o almoço em pele De Merede Oppenheim O ousadinha sessentas Dos anos sessenta Inspirada por Twig, Cher, Diana Ross Entre outras grandes musas dos anos 1960 Jake Valdi Nova Makeup Artist Oficial da Chanel no Brasil Revista Revisita as principais referências de beleza da década E mostra como transportar penteados e maquiagens com perfumes retro Perfume retro para os dias atuais Embrose Eu dei mi is chelizatokino e visita Sici 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 Louvada seja A cantora mais pop do mundo é nossa Para celebrar o pódio de Anitta Uma seleção de imagens em preto e branco Modelagem justas e recorde usados De Josefine Baker A Vênus de Botticelli A carioca mostra nas próximas páginas Sua faceta cool E é claro, poderosa Aqui são fotos Girl from Brazil Bissexualidade, machismo, racismo, política Em uma entrevista sincera Anitta reflete suas conquistas mais recentes As polêmicas que sempre acompanham sua carreira E revela que a jornada internacional A vez reconectar com seu propósito O de quebrar barreiras para mulheres Você pode não gostar Mas não consegue parar de ver Talvez essa frase explique ao menos um pouco Do fenômeno Anitta Ela foi dita por um dos entrevistados Para a série documental Made in Honorio Na Netflix Lançada em 2020 Sobre a maior sensação da música pop brasileira Dos últimos tempos Idolatrada pelos milhões de fãs A quem ela se refere como Anitta A cantora, dançarina e empresária É patrulhada por uma legião de haters Que não deixa de acompanhar cada rebelado E também cada uma de suas conquistas Leio eventualmente Não sou uma stalker de mim mesma não E não recomendo Já lhe dei mal com ódio alheio Hoje penso no que no fundo Todo hater é fã pedindo atenção Para entender o que levou Anitta a prosperar dessa forma É preciso entender os percalços do trajeto Que começou na Baixada Fluminense No Rio de Janeiro Até Nova York Na manhã em que a estrela pop Conversou com a Vogue Por meio de uma chamada de vídeo Feita no estúdio Em que fotografava O ensaio que ilustra a entrevista Um caminho que passa por superações pessoais Recordes Músicas em vários idiomas Entrevistas em programas estrangeiros Parcerias com artistas bem situados no cenário global Como a participação no álbum Deluxe Attention de Miles Tairos Amizade com Myra Carey Desde que as duas se encontraram por acaso Numa loja de estação de ski Nos Estados Unidos No dia da entrevista Anitta Estava às voltas Com a repercussão de ser a primeira brasileira A chegar à posição número 1 Do Spotify global Spotify global Com envolver Ainda muito irritada Com a chamada da capa da Nylon Revista Distribuída no festival de música Coatella Onde ela se apresentaria no palco principal E já de olho no que viria pela frente O lançamento do seu quinto álbum Versions of Me Com canções em português Inglês Espanhol De um pão branco E com longos apliques no cabelo À medida que a conversa flui Ela parece se despir emocionalmente Para falar sobre a personagem que criou Para vencer no mercado da música E também Para lidar com o preço alto Que a fama cobra De uma artista Mulher ousada Ambiciosa Sexualmente bem resolvida A voz fica mais doce E o sorriso mais largo Quando tira a capa de Anitta Como ela mesmo define E fala de Larissa A carioca de Anori Gorgel É um escudo Sou bem diferente na vida real Quando estou de Larissa Sou bem ao contrário Precisei criar essa capa Que faz Que acontece Que fala E que muitas vezes Mais do que eu realmente faço Justamente para provocar a sociedade A conversar sobre o assunto Para que passem a aceitar Pessoas que são diferentes Não para criar polêmica Mas para mostrar a controvérsia Para entenderem Que uma pessoa pode ter Uma vida aberta Doida Uma vida do jeito Que ela quiser ter Acho que o Brasil Acho que no Brasil Já abre muitas portas Para as mulheres E como é A Larissa na intimidade Sou muito mais quieta Mais calada E mais envergonhada Embora ninguém acredite nisso Com a carreira Assumindo proporções globais Parece difícil dar descanso A fantasia de poderosa Se no Brasil Ela acredita Ter ter bombado Algumas barreiras Sobre o que uma mulher Pode ou não Vestir, falar, cantar Fora do país Ainda há muito trabalho Que pela frente Parece que as pessoas São mais abertas Mas não são Eu retomei o discurso Do começo da minha carreira De ser mais louca De ser mais debochada Desbocada Porque essa porta Ainda precisa ser aberta Para as mulheres Principalmente no mercado latino Por saber exatamente A imagem que quer passar E muito tranquila Sobre o que pensa Em relação à vida Bom Eu ainda não terminei Que ainda falta Bastante coisa aqui Mas É isso Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa Desse vídeo Dessa leitura Eu adoro Vídeos com revista É muito relaxante E é isso Muito obrigada Por assistir o vídeo Uma ótima noite de sono Para você E que seu dia de amanhã Seja maravilhoso E tchau 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 Tchau